Galera, é o seguinte, aqui na minha cidade, graças a Deus, finalmente choveu nessa madrugada de quarta pra quinta Acho que foi lá pelo umas onze e meia, começou a chover e parou lá pelo uma e pouco da manhã, se eu não me engano Mas gente, finalmente choveu aqui na minha cidade, vocês podem ver aqui que tá com uma poça grandona O tempo tá muito mais agradável, tá mais friozinho, tá mais gostoso, o ar tá leve Tá aquela sensação de, nossa, que ar pesado, cheio de poeira, cheio de pó, cheio de fumaça e com pouca umidade, né? Agora tá excelente Aqui, guys, ó, tá tudo cheio d'água aqui, ali, acredito que esteja entupido aquele ralo ali, mas ó A prova de que choveu bastante, ó, tudo cheio d'água, antes tava até mais, só que agora acho que até deve ter evaporado E a zoe tá ali, ó, é a zoe? Né, Pito? E eu tô começando esse vlog aqui falando com vocês que hoje é quinta-feira aqui na minha cidade Tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira e daqui a pouco já tenho que ir trabalhar Meu irmão tá de férias essa semana, tá semana de saco cheio Então eu não tenho aquela correria de ir lá buscar ele, levar ele, buscar, levar Só hoje é a tarde que ele tem aquelas rotinas dele de toda quinta-feira, né? Que ele vai lá no Kumon, depois ele já vai direto pro vôlei E aí eu busco ele Seis e meia ele já vai lá pra fonoaudióloga, pra Darcy Porque ele tá melhorando a fala dele, que tem um pouco de língua presa, se eu não me engano Um negócio assim que ele fala um pouco meio chiado Mas aí já tá melhorando e fazer isso, vai ser muito bom pra ele Guys, então vou lá começar a me arrumar Porque a hora é urgência pra cair também, como minha mãe diz assim Guys, agora são sete e dez da manhã Vou sentar aqui na minha cadeira pra fazer o meu devocional Que eu faço todos os dias Literalmente todos os dias, ele chama Seguindo o Bom Mestre É um devocional da minha igreja que a gente faz pra ter o culto dos jovens Porque nesse culto dos jovens a gente tem bastante brincadeiras Tem algumas batalhas bíblicas, tem algumas perguntas sobre o livro E a gente também aprende bastante a respeito de Deus, né? Esse livro aqui, ó Seguindo o Bom Mestre É um livro que você tem que fazer todos os dias Segunda a segunda E aí 30 dias no mês E é um livro super curtinho que você faz em 10 minutos no máximo assim E você aprende muita coisa no mesmo tempo que você se diverte fazendo Então eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho e vou fazer ele aqui Guys, acabei de terminar aqui de fazer meu devocional Fiz em mais ou menos uns 12 minutos Porque o de hoje era um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso Tive que pensar um pouco mais pra elaborar as respostas Mas deu tudo certo, graças a Deus Gente, agora eu vou lá terminar de me arrumar Colocar roupa pra ir pro trabalho Comer um pão com dois ovos E também duas bananas amassadas com sucrilhos Essa é a minha comida que eu como todos os dias antes de trabalhar E aí eu já vou fazer isso E depois já vou direto pro trabalho Então acompanha esse dia comigo Cara, já tô indo aqui pro meu trabalho Já tô quase chegando Meu carro tá na reserva de combustível já Na caluzinha vermelha E eu espero que dê pra eu ir E também dê pra eu voltar, né? E eu tenho certeza que dá Porque já tô quase chegando Mas agora na volta eu não sei Eu espero que de verdade Ele não possa acabar combustível no meio do caminho Pra eu ficar parado na hora do almoço Espero que dê tudo certo Eu saindo aqui do meu trabalho Já vou direto pro posto Pra poder colocar combustível Então só bora Galera, chegando pra almoçar aqui agora Acabei de chegar do almoço Tá aí lá do meu trabalho Fui direto pro posto de combustível Colocar combustível Porque, não sei se falei nesse vídeo Mas tava acabando o combustível Eu já tava na reserva do carro Já saí do trabalho Virei direito ali Fui no posto que tem logo ali na esquina E aí já vim pra cá agora E almoçar Porque daqui a pouco tem que voltar Hoje eu vou voltar um pouquinho mais cedo Vou voltar as duas Ao invés de 12 e 10 Porque eu vou ter um resultado lá Vou ter uma devolutiva De um dinâmico que a gente fez De pesquisa de clima Então vou chegar um pouquinho mais cedo Consequentemente também Vou embora um pouquinho mais cedo E isso que é bom Então só bora almoçar Que eu tô varado de fome E gente, tava vendo aqui Faltam 83 dias exatamente Pra acabar o ano Nossa, menos de 3 meses Pra acabar o ano Vocês tem ideia disso? Tô gravando esse vídeo hoje Dia 10 de outubro Faltam 83 dias pra acabar o ano Tô acompanhando aqui E tô fazendo aqui tudo Isso aqui é muito bom Pra vocês organizarem Saber quantos dias faltam Que dia que você tá aí Quantos na semana tem Isso aqui é bom Eu recomendo fazerem isso Galera, tô agora indo Buscar o Davi Já fui trabalhar Já voltei E agora tô indo direto Lá pro vôlei do meu irmão Buscar ele Agora são 5h44 E hoje o professor acabou de avisar Que nós iremos lá Pra uma outra sala Se eu não me engano Aqui uma sala Mais lá pra cima da faculdade Que tem Wi-Fi melhor Porque a gente vai ver O podcast gravado Das outras pessoas E também vai mostrar os nossos Então vai ser super legal Guys, eu vim chegar aqui em casa agora É você aqui e o Davi Agora eu tô aqui em casa Só preciso trocar de roupa Porque banho eu tomei Antes mesmo de ir lá buscar o Davi Então só preciso trocar de roupa Comer e suar o dente E partir pra faculdade Então não vou rolar não Vamos fazer isso Que já é hora Galera Já tô indo aqui pra faculdade Tô quase chegando já Tô próximo A Unifrand já Aqui ó Acordo um posto balcista E como sempre aqui Sempre eu preciso Colocar a primeira E porque aqui Geralmente dá congestionamento Então vou focar aqui E vão que vão E eu e eu e de um personagem Do qualquer personagem Do outro personagem Give you up To the beach Vai entrar E eu e eu e E a gente tem que dar para o normal que a criança não choraça e não luta a estrecha, né? Tá certo, o dia que você vai ter uma sequência. Tá pra ver a cidade inteira aqui desse lado. É muito bonito, eu amo essa vista de cara. Principalmente quando eu tô voltando da faculdade. E agora eu vou pra casa. Eu tô cansado. Chegar lá em casa, tregar de roupa. Ver alguma coisa. E já ir direto pra cama. Dormir que amanhã mais cedo. Embora eu esteja em folga, mas meu dia não para não. Amanhã eu tenho que fazer muita coisa. Então, vamos que vamos. Que é a hora hoje essa boca aí também. Guys, como vocês puderam ver aí, a gente fez a apresentação do podcast pra sala inteira. Porque no dia da apresentação só podia entrar aquelas pessoas lá na sala. Logo após, a gente ia apresentar esse trabalho pro professor. O professor lá de teoria geral de administração propôs esse trabalho pra gente desenvolver. Então a gente foi lá, gravou. E teve a apresentação que foi durante a aula que eu gravei aí pra vocês. Gente, tô terminando esse vídeo aqui no domingo. Tô voltando a gravar ele aqui no domingo. Porque nossa, minha rotina tava bem corrida. Não sei se eu consegui gravar direito. Se ficou muito bom. Mas espero que tenha saído alguma coisa aí. Esse final de semana eu tive um casamento. Então foi aquela loucura. Aquela correria. Sexta, sábado, domingo. Uou! Tá louco. Tem que dar uma parada. E é assim que vai. Gente, não perca o meu próximo vídeo. O vídeo da próxima semana. Porque é um vídeo inédito. Eu garanto pra vocês. Vocês me pediram bastante naquela enquete que eu fiz lá na comunidade do YouTube. Então vai ser esse o próximo vídeo do meu canal. Então não perca. Domingo que vem às 8 horas da noite. Então, guys. Já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Porque se você não está inscrito. Você, infelizmente, vai perder meus próximos vídeos. Então se você curte os meus vídeos. Quer continuar assistindo. Já se inscreva aqui embaixo pra não perder nada. E também, por último. Não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram. Pessoas de lá sabem muito mais rápido que vocês aqui no canal. O que que vai sair. As novidades em tempo real. Então, você tá perdendo muita coisa se você não me seguir lá no meu Instagram. E, guys. Muito obrigado por mais um vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Falou. E até mais. Tchau.